Com licença, o senhor Padilha acabou de chegar. Agora esse homem vai ter que me escutar de uma vez por todas. Eu vou com você. Eu também vou. Você fica aqui! Não vai sair desse quarto. Ai, o que foi, hein? Sai daqui! Anda, sua chata! Não sabem como eu estou arrasado com o acidente terrível que aconteceu com os dois. Meu filho está mais ou menos bem, mas... E a Fernanda, como está? Saia agora daqui! Por sua culpa e do seu filho, a minha filha esteve prestes a perder a vida! Saia daqui! Saia agora! Isso acontece porque a Fernanda insiste em ver o seu filho, mas isso acabou! Não voltarão a se ver nunca mais! Vai embora! Senhora, por favor, não seja tão exagerada! O acidente não foi tão grave! Não tem razão para ficar tão histérica! Escuta aqui! Além do seu filho quase tirar a vida da minha filha, agora vai ofender a minha mulher? Você é um imbecil! É? Eu estou achando que o imbecil aqui é outra pessoa. Sei que você me entende. Não, não, não! Saia agora daqui! Osvaldo, por favor! Saia! E não volte mais na minha casa! Nem você e nem seu filho ou terão que assumir as consequências! Osvaldo, por favor, não faz isso! Saia agora daqui! Isso não acabou aqui. Isso está apenas começando. Saia daqui! Saia se não quiser mais problemas! Obrigada. Obrigada. Relaxa, meu amor. Não foi nada. Fica calma. Isso era uma coisa que deve ter sido feita há muito tempo. Talvez tivéssemos evitado muitos contratempos. Calma. Como pôde fazer essa loucura com um carro? Foi sua ufa, infeliz. Eles até me expulsaram de dentro daquela casa. Ai, que droga. Tá, mas e aí? A Fernanda e eu não podemos mais namorar? Isso é o que eles gostariam. Mas não vou dar a eles esse gostinho. Investi muito dinheiro nesse maldito negócio! Eu tenho várias surpresinhas para a família Santoval. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! E você, a menina que te parece perdida Porque alguém te ha deixado herida neste mar Donde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece Com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir que não há que sufrir desta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tua vida Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que se aparte de tua história Uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai, não há de um milhão de amores Que te querem conquistar Ai, onde?